O incêndio destruiu uma residência no bairro São Cristóvão, em Francesco Beltrão, na manhã de hoje. Mesmo com o trabalho do Corpo de Bombeiros de Beltrão, que combateu as chamas, a casa de madeira ficou completamente destruída. Chegando ao local, verificamos então a residência de madeira, confirmamos aí a ocorrência. Havia um menino dentro que relatou ali que conseguiu sair pela janela. Ele estava dormindo e não percebeu a presença do incêndio até tomar grandes proporções. Então, infelizmente, não tivemos vítimas, apenas danos materiais. Casa de madeira, apenas ali com a parte do banheiro em alvenaria. Então, infelizmente, é bastante combustível. Porém, com a nossa ação, conseguimos controlar as chamas para não passar para as residências vizinhas, não causar maiores danos aí a propriedades. Emanuel é morador da casa. Ele conta como tudo aconteceu. Eu senti o cheiro de fumaça e o barulho de alguma coisa queimando. Eu fui olhar quando vieram o teto, daí não deu tempo de fazer nada. Só curi para o meu quarto, pulei a janela e fui lá no vizinho gritar para chamar o bombeiro.